Cerca de um mês atrás, o brasileiro se desesperou para conseguir combustível nos postos de vários municípios por conta da paralisação dos caminhoneiros. Dias após a normalização do abastecimento, os preços nas bombas dispararam e a partir de meados de julho, tais valores ganharam nova realidade. O etanol teve redução de até R$ 1,00 em diversos postos, fazendo com que muitos proprietários de veículos flex mudassem a preferência na hora de encher o tanque. Com essa grande diferença no preço, muita gente tem optado em abastecer com etanol. Postos como esse aqui no Vale do Paraíso têm sentido essa mudança no perfil do consumidor. Mas você sabe quando é mais vantajoso colocar etanol ou gasolina no tanque do seu carro? É preciso levar em conta que o consumo de etanol é um pouco maior que o de gasolina pelo mesmo motor. Em média, os carros leves mais utilizados nas ruas gastam 30% a mais com etanol do que com gasolina, percorrendo a mesma distância. Dessa forma, é preciso fazer a seguinte conta antes de indicar ao frentista qual combustível abastecer. Se o preço final for menor do que custa o litro do etanol, essa deve ser a preferência. Por exemplo, em Teresópolis, a grande maioria dos postos cobra R$ 4,79 pela gasolina e R$ 2,99 pelo etanol. 4,79 vezes 0,70 é igual a R$ 3,35. Ou seja, em relação ao preço, compensa utilizar o derivado da cana-de-açúcar. Porém, é necessário pesquisar um pouco mais antes de fazer a substituição, mesmo que o valor final seja atraente. Oficinas especializadas recomendam aos motoristas que utilizam pouco os seus veículos que continuem com a gasolina. E para aqueles que rodam com mais frequência, tenham atenção com outros pontos. A gente tem que ter certos cuidados. O primeiro cuidado essencial é quando abastecer com álcool, rodar no mínimo 10 km com o carro direto. Não rodar e parar não, rodar pelo menos direto. Para ter uma reprogramação da unidade de comando do carro. Senão ele entende que você está com gasolina e o carro pode não pegar no dia seguinte. Essa é a primeira recomendação. Rodar 10 km. A segunda recomendação é o reservatório de partida a frio. Tem que ver como ela está, se está funcionando direitinho e abastecer ela com gasolina. E esta gasolina tem que ser a gasolina, pode uma gasolina mais cara que tem no posto. Aquela de 6, 7 reais, que é uma gasolina diferenciada. Diferenciada. E outra coisa também importante, quem roda pouco com o carro, eu recomendo continuar na gasolina. Essas seriam as recomendações principais que a gente faz. Além disso, de forma geral, é possível afirmar que a gasolina é mais apropriada para aqueles motoristas que usam mais o carro para viagens. Pois tem maior autonomia e assim reduz o número de paradas para abastecer. Já para aqueles que fazem trajetos mais curtos, principalmente dentro das cidades, o álcool pode ser uma boa opção. Mas é importante fazer as contas, considerando seus hábitos na direção e o seu consumo, o rendimento e o tipo de uso do seu veículo.